E pra falar sobre esse tema, eu fui buscar o craque, o camisa 10 do assunto, que é o Tiago Aleixo, engenheiro agrônomo, formado aqui em Bebedouro, prata da casa, 12 anos trabalhando aqui na Copper Citrus. Tiago, obrigado pela gentileza de nos atender aqui, viu? Então, como a gente estava comentando, os drones, ele é um equipamento que vem pra ajudar muito o agricultor. Ele vai ajudar desde o pequeno, o médio e o grande agricultor. É uma ferramenta que veio realmente pra poder revolucionar e colocar o produtor numa competição que ele consiga cuidar da lavoura dele do começo, meio e fim. Carnaval, aqui a gente destaca com o maior orgulho, né? Mais uma empresa com desenvolvimento brasileiro. Acho que o que eu poderia destacar pro produtor, né? Ele poder ter um sistema de qualidade, se fluxo de adubo, se entupiu ou não entupiu. E um sistema totalmente sem fio. Olha só, no programa que começa agora, você vai conhecer o ecossistema campo digital aqui da Copper Citrus Expo 2023. A gente vai dar uma voltinha aqui e mostrar pra vocês que são 36 empresas, as quais 22 nacionais expondo aqui e trazendo todas as novidades e trazendo muita tecnologia de ponta pra você, produtor rural. E claro, você vê tudo isso a partir de agora, só aqui no seu programa. Fala, Carlão! E pra falar sobre esse tema, eu fui buscar o craque, né? O camisa 10 do assunto, que é o Tiago Aleixo, engenheiro agrônomo, formado aqui em Bebedouro, prata da casa, 12 anos trabalhando aqui na Copper Citrus. Tiago, obrigado pela gentileza de nos atender aqui, viu? Carlão, eu que agradeço, sempre um prazer recebê-los aqui, principalmente nessa feira, né? Nessa edição Casa do Cooperado aqui. Satisfação imensa poder estar falando com você aqui, meu amigo. Muito boa, prestigiadíssima a feira aqui mesmo, nesse local que a gente estava, recebeu o governador, enfim, vários políticos, enfim, a feira super prestigiada. Cada ano a feira dá um upgrade, né, rapaz? Tem que ser, né, Carlão? A Copper Citrus sempre na vanguarda de buscar novas soluções, né? De buscar novas tecnologias e levar um melhor serviço para o cooperado. Então a gente sempre tem que estar antenado aí um ano para frente o que vai acontecer para poder realmente o produtor ter sempre essas novidades e tecnologias disponíveis para ele. Pois é. E o legal aqui, a gente está ontem até conversando com o Degobi, o Degobi me contava o seguinte, que aqui me parece que tem 36 empresas nesse ambiente, das quais 22 são empresas nacionais. Então aqui tem tecnologia para todo gosto. Eu queria já começar o assunto por aí, né, porque é tanta tecnologia que eu queria ver como é que vocês fazem, e eu acho que esse é o papel, deve ser esse o papel da Copper Citrus, e talvez seja isso que está por trás do campo digital, é como fazer a curadoria para indicar, tailor-made, para indicar qual é a melhor tecnologia para cada tamanho, para cada conceito de produtor, né? Cardão, realmente é um desafio, né, você conseguir implementar. O que a Copper Citrus sempre prezou dentro desse ecossistema campo digital? É você ter um time muito dedicado, muito mais capaz de executar as tecnologias no campo. Então a gente tem um perfil de uma equipe muito mais estando no produtor, dentro da porteira, entendendo as dores do produtor, e a gente vem aqui olhar todas as soluções que às vezes o mercado disponibiliza, mas sempre com o foco seguinte, como nós vamos implementar isso e como isso vai ajudar o agricultor. Então essa foi a sacada do campo digital, que é formar um ecossistema, porque ele é vivo, tecnologia, são passos que vão muito rápido, então todo momento tem tecnologia entrando e ao mesmo tempo tem tecnologia que vai saindo, isso faz parte, né, desse processo de adoção de tecnologia. Então o campo digital, esse ecossistema envolve tudo isso aí, é a gente pegar essas tecnologias e levar de uma maneira que seja bem aplicada. É o modelo que a gente finaliza nessa curadoria, coisas que possam ser aplicadas e que vai entregar valor ao agricultor. Na verdade eu acho até que, pegando até outro, falando um pouco do Degob, o Degob já falou isso pra mim algumas vezes, que o importante é sempre estar com o ouvido antenado, né, a bota suja de barro, de poeira lá da fazenda e o ouvido colado no que o produtor tem pra falar, né. É, eu me lembrei aqui do ano passado, né, Carlos, falando um pouquinho da tecnologia, né, bota suja e tecnologia mão na massa, né. É isso aí. É isso aí, o foco nosso da Copercitrus, principalmente não só na parte de equipamentos, como na parte de prestação de serviço, a gente entender aquilo que a gente vai conseguir contribuir realmente pro produtor, né, é prestar um serviço de tecnologia de qualidade. A gente tem hoje dentro do campo digital desse ecossistema a parte do Geofert, eu acho que é um serviço fundamental, a gente vê tanto o agricultor, às vezes, olhando a questão do 4G, sim, que é importante, imagem de satélite, são todos fatores importantes, mas a gente não pode esquecer nunca, que às vezes a tecnologia é muito fundamentada na base, que é fazer uma amostra de solo bem feita, construir um perfil de solo muito bem feito, e isso é quem vai dar toda a base pra que qualquer agricultura se torne produtiva. E nós, com a nossa prestação de serviço, olha muito pra esse viés, pra que a gente realmente faça coisas que vai mudar a vida do agricultor. E aí, falando nisso, nesse ambiente que a gente tá aqui, é o ambiente onde você tem aí, se podia até falar um pouquinho pra nós, o que você falou já do Geofert, mas falar um pouquinho melhor o que é cada tecnologia dessa, cada serviço desse. Carlão, nós temos vários serviços, como eu comentei, o Geofert eu acho que é a base pro agricultor, pra ele poder começar, né, ele entender o que realmente ele precisa e quanto que ele precisa do nutriente pra poder preparar bem essa base pra que o solo dele possa produzir. E nós olhando bastante esse conceito, a gente olha, por exemplo, o vante, né, o que a gente consegue fazer com esse equipamento? Então, ele é um avião, chama veículo aéreo não tripulado, né, que a gente utiliza, mas que depois que a gente faz essas imagens lá no produtor, nós conseguimos gerar vários resultados de como ele vai plantar melhor, como ele vai aproveitar melhor a área dele, como a gente vai resolver problemas de erosão, então tem todo um viés de sustentabilidade e que ele realmente use melhor o recurso que ele tem, que é o bem maior dele, que é a terra, né. Então a gente tem vários serviços que envolvem a parte de imagem de satélite também, com diagnóstico preciso depois da lavoura implementada, e tudo isso a Copercitos colocou num sistema de implementando como uma prestação de serviço, que às vezes o agricultor médio, pequeno, não viabiliza ele comprar um IB. Ele vai comprar um vante desse, vai fazer um voo, que às vezes vai ficar dois, três anos sem fazer, e nesse modelo de cooperativo, o campo digital proporciona isso pra ele, que ele consiga utilizar o equipamento. E isso faz com que o médio, pequeno, Carlão, se torne competitivo tecnologicamente, assim como um grande produtor, ele vai ter acesso à mesma tecnologia que uma grande fazenda, e coloca ele no mesmo ritmo de competitividade pra que ele faça uso dessas grandes tecnologias. E nesse caso aqui, só pra gente, até pra elaborar um pouquinho mais, eu queria saber o seguinte, o produtor de qualquer tamanho que for usar esse serviço uma vez, como você falou, ele paga aquela utilização, é isso? Exatamente, Carlão, acho que esse foi o inteligente do negócio, né, de viabilizar. O produtor paga só pelo aquilo que ele usar, pela área que ele utilizar aquilo, às vezes nem da fazenda toda, e esse é o bacana que eu te falei, de ter um time preparado pra poder pôr essa solução. Porque o nosso time, ele tem a capacidade de ir no agricultor, entender a demanda, e muitas das vezes, ó, isso aqui não faz sentido agora, vamos só nessa etapa aqui, né, e aí é colocar essa solução do melhor modo pro agricultor, e ele paga só pelo aquilo que ele realmente utiliza. Maravilha. Ô Tiago, você falou em time, é uma coisa muito importante, eu queria, porque a gente tá falando, chega pra cá um pouquinho, a gente tá falando de uma companhia, vamos chamar assim, não, uma cooperativa que tem 39 mil sócios, e são sócios com uma característica muito, são sócios exigentes, né, qualquer pessoa que entra como associado de uma empresa, ela vira exigente, o associado da cooperativa mais ainda, ele depende disso. Quantas pessoas estão envolvidas nesse atendimento todo aí? Carlão, hoje na cooperativa, nesse segmento aí, que a gente chama de agricultura de precisão, irrigação, fotovoltaica, já tudo que tá, né, pra gente buscar esse melhor atendimento, hoje tá com o nosso time, uma equipe de mais de 370 colaboradores, que vivem e respiram esse negócio pra levar a melhor solução, pra levar a melhor tecnologia e poder atender bem esse produtor. Quer dizer, 370 pessoas, na verdade, pra prestar serviço pro associado. Exatamente, Carlão, essa é a essência da base da cooperativa em poder levar um serviço de qualidade. E isso é o grande desafio de poder escalar, às vezes muita gente pergunta como você escala, né, porque o desafio, às vezes, não é muita tecnologia, Carlão, são pessoas mesmo, né, como formar, né, e a gente hoje tem um orgulho imenso de ter um time desse dedicado a esse negócio. Porque eu queria insistir nisso, porque eu acho que isso é fundamental, a gente fala de máquina, de tecnologia, muitas vezes a gente logo pensa, ah, não precisa nem de gente, mas é só, mas precisa de gente, é a gente que faz a diferença. Carlão, não tem como, né, eu falo, a tecnologia, às vezes faz alguma, nós fazemos algumas apresentações, né, o pessoal pergunta, qual que é o desafio da próxima tecnologia, eu falo, a tecnologia, ela vai acontecer, né, de todo modo, desafios são pessoas mesmo, né, e aí que eu coloco que a cooperativa sai na vanguarda de, na pessoa do próprio Fernando, de ter acreditado isso lá atrás, né, e ter investido para que a gente tenha, porque o diferencial que faz é esse time, né, levar essa solução completa, e principalmente, quando você leva uma tecnologia que você consegue, dentro da fazenda, colocar ela de uma maneira que você tenha começo, meio e fim, é aí que o produtor enxerga o sucesso e a cadeia de valor acontece. Especial, hein, gente, ó, não é à toa que, ó, essa turma, você tem quantos anos, Thiago? Hoje eu estou com 35 já, Carlinhos. Rapaz, 35 anos, hein, quem me der, hein, Thiago, eu sempre digo o seguinte, qualquer pessoa abaixo de 39 podia ser meu filho, entendeu? Então, você podia ser meu filho, seria um orgulho ter um filho tão preparado aqui, parabéns, viu, cara, muito bom. Você estudou aqui, você me falou, me conta um pouquinho de você, como é que foi, quem que te ajudou a formar o que o Thiago é hoje, como é que foi, como é que isso foi acontecendo aqui na cooperativa? Ah, isso é uma história muito bacana, Carlinhos, eu tenho bastante orgulho de contar, né, foi num convite que o próprio Fernando mesmo, na época que me contratou, me trouxe para a cooperativa, né, e a primeira missão que ele me deu foi que eu estudasse, né, eu trabalhava já no água, eu trabalhava com tecnologia, passei por várias empresas voltadas ao ramo de tecnologia, mas eu não tinha o curso superior. E o Fernando fez essa provocação como desafio, topei o desafio, e vim para cá, sou muito grato a Copercitrus, muito grato por tudo aí que eu consegui alcançar, formando, estudando à noite, né, aqui em Bebedouro aqui, foi quando eu consegui formar o curso superior, e aí depois foi só escalada só, fiz pós-graduação e assim por diante. E a primeira estação que nós paramos aqui foi logo nos drones, porque os drones aqui são uma atração à parte aqui da Copercitrus Expo. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Cardão. Então, como a gente estava comentando, Cardão, os drones, ele é um equipamento que ele vem para ajudar muito o agricultor. Ele vai ajudar desde o pequeno, o médio e o grande agricultor. É uma ferramenta que veio realmente para poder revolucionar e colocar o produtor numa competição que ele consiga cuidar da lavoura dele do começo, meio e fim, né? É um espetáculo isso aqui, né? E cada vez os drones estão mais fáceis de operar, mais simples, ou cada vez mais complicados, como é que é? Não, a questão, Cardão, essa é até uma grande preocupação que é a Copercitrus. Nós estamos realmente colocando muita energia nessa questão do drone para que o produtor consiga realmente ter a melhor experiência, né? Isso aí é um produto vendido hoje por chinês, virou uma avalanche no Brasil. E a grande preocupação nossa é de como esses drones vão ser utilizados. Então, pensando nisso, nós estamos trabalhando muito forte na questão do produtor adquirindo o drone com nós, na parte de capacitação desse operador. Ele é simples de se manusear, né? Mas temos que ter bastante precaução com relação a isso, né? E aí é onde a Copercitrus entra muito forte com a fundação, disponibilizando o CAR, programas de treinamento e capacitação para o uso do drone, para que todo mundo tenha uma boa experiência. Não só quem utiliza o drone, mas para os vizinhos de quem está sendo feita uma aplicação com o drone, ter todo esse cuidado é uma grande preocupação que a Copercitrus tem. Agora, vamos para desenhar, né? Porque vamos pensar assim, gente que nunca ouviu falar desse assunto hoje, quais são as principais tarefas, se eu pudesse dar duas ou três tarefas, que hoje em dia são executadas pelo drone de maneira impecável? Carnão, hoje a gente tem uma confiança muito grande, né? Para que o produtor consiga conduzir aí, eu vou falar uma que engloba várias, né? Hoje uma lavoura de soja é possível você conduzir ela 100% do pré-plantio até uma dessecação de coleta através da aplicação com o drone, com uma excelência igual a qualquer outra máquina fazendo a pulverização. Nós temos hoje já vários cases de sucesso para poder colocar essa garantia de como fazer isso para o agricultor. Destacaria também a parte de qualidade de plantio de semente de capim com drone, Carlão. Isso é uma coisa também que encantou nós, a qualidade que isso entregou nas lavouras aonde a gente teve a oportunidade de fazer junto com os agricultores. Então eu destacaria bastante essa ênfase, né? E principalmente como eu comentei, né, Carlão, no mercado de cana-de-açúcar, você vê um produtor pequeno, médio, conseguindo fazer um maturador, entregando mais ATR, entregando mais produtividade, mais dinheiro no bolso dele, porque uma tecnologia dessa viabilizou isso para ele. Espetacular, né? Sem contar, né, gente, que se você pode usar também um drone para fazer uma bela cobertura fotográfica ou então uns belos vídeos aí, né, ou não é? Sem dúvida, Carlão. Eu confesso que no agro acabou ficando até em segundo plano, né? Que era o plano número um de drone no Brasil, né? Acabou ficando em segundo plano, mas com certeza ajuda bastante o produtor também nessa parte de diagnóstico. Maravilha, gente. É isso aí. Vamos continuar nossa viagem aqui mostrando mais tecnologia para vocês que não perdem nenhum Fala, Carlão. E agora eu estou aqui nesse volante para falar de tecnologia brasileira. É isso mesmo, Tiago? Exatamente, Carlão. Aqui, acho que, como a gente comentou, essa ênfase de ter produtos nacionais aqui no Brasil e que tenha o mesmo nível de tecnologia de que produtos importados, né? Que está o exemplo aqui da nossa parceira Agris, que trouxe algumas soluções nacionais e que consegue atender o agricultor. Se eu entendi bem, isso aqui é uma espécie de piloto automático, é isso? Exatamente, Carlão. É um piloto automático que o cara consegue colocar qualquer modelo de trator, o trator que ele já tem, né? O trator usado dele e consegue aproveitar melhor a sua área, tendo melhor paralelismo, né? É um equipamento que possui, na mesma tela, o produtor também usar os mapas de taxa variável que às vezes o próprio Geofert traz para ele aqui para ele que consiga colocar a dose correta no lugar correto. Olha só que notícia boa, gente. Então você não precisa trocar seu trator, você precisa ter a tecnologia correta. Exatamente. Aquilo que a gente falou, né, Carlão? De ter realmente, de novo, o time que consegue olhar para isso e levar a melhor solução para o que o produtor realmente precisa. Rapaz, isso é que faz a diferença, né, gente? Porque às vezes você está aí perdido, você está focado no assunto da sua fazenda, você não tem tempo para ir estudar e o povo da Compercito vai aí e faz para vocês. É isso? Exatamente isso, Carlão. Acho que essa é a grande diferença, né? Ajudar o produtor a ter o seu menor custo de produção, né? Para que a gente consiga, junto, ajudar ele a trazer a melhor produtividade. Tiago, o que está rolando aqui? O que é esse trem bonito aqui? Carlão, aqui a gente destaca com o maior orgulho, né? Mais uma empresa com desenvolvimento brasileiro. Acho que o que eu poderia destacar para o produtor, né? É, ele poder ter um sistema de qualidade, se fluxo de adubo, se entupiu ou não entupiu, e um sistema totalmente sem fio. É mesmo? E esse coloca-se na plantadora e através de um sistema via rádio ele comunica com o monitor lá. Então não tem mais aquele monte de fio na plantadora, aquelas coisas que podem dar problema. Então realmente é uma tecnologia que vem fazendo bastante a diferença no produtor. Jace, é isso? É isso mesmo, uma empresa brasileira com soluções aí incríveis para melhorar o sistema de plantio do agricultor. E não só esse sistema, você pode olhar aqui na mesa, né, Carlão? A possibilidade toda também do produtor pegar uma plantadeira, às vezes que também não é a vácuo, mas ele melhorar aí com o sistema titânio, né? Está colocando toda uma singulação melhor de semente dentro da sua propriedade aí, melhorando a sua produtividade. Na verdade, se você tivesse que resumir isso aqui, o que me chama a atenção é como essa tecnologia, essa aqui e outras que nós estamos mostrando para vocês, elas na verdade são tecnologias inclusivas, né? Elas incluem muito mais produtores num negócio de alta produtividade. Exatamente, Carlão, é aquilo que você comentou, o cara não às vezes precisar trocar a máquina dele, fazer um investimento todo na máquina e ele ter a possibilidade de fazer um upgrade para colocar a máquina dele com uma tecnologia que vai entregar mais para ele no fim do dia. Escuta aí, chegamos aqui no Save Farm, você sabe que eu vi esse povo aí trabalhando, fiquei encantado com essa tecnologia, né, Rafael? Pois é, Carlão, aquilo que a gente abriu hoje, né, comentando da gente ter que olhar um ano para frente, ver as novas tecnologias, está aqui, né, a primeira vez que a gente traz essa solução no primeiro ano de feira, uma solução que a gente já vem trabalhando ao longo de um período para poder validar, e esse acho que é um papel da Copercitrus, né, saber como ela está incluindo essas tecnologias, o que nós estamos levando para o produtor. Então hoje o time já está todo preparado para estar colocando isso, e a gente traz isso como novidade na feira, que é uma inteligência artificial. É muito diferente do que o mercado vinha trabalhando, que às vezes era um sensor verde sobre verde, aqui realmente a gente tem uma câmera que ela consegue diagnosticar e fazer a leitura do que é planta, do que é erva daninha, do que é uma planta de soja, do que é uma planta de milho, né, e que a gente consiga trazer várias economias para o produtor nesse sistema. Espetacular, hein, gente? Olha, esse programa adorei fazer, e eu acho que fechar aqui com um sistema que, esse sistema ajuda o produtor a economizar uma barbaridade, e ele é um sistema, vamos dizer assim, up to date com a história da sustentabilidade. Exatamente, Carlão, acho que essa é a grande grandeza desse equipamento, né, a gente vem falando tanto da sustentabilidade, a gente sabe o tanto que o agro é sustentável hoje, o tanto que o produtor tem essa conscientização de sempre fazer o melhor. Então, é uma tecnologia, Carlão, que na média de todos os produtores que a gente já tem trabalhando, ele consegue, em herbicida, ter uma economia de até 74% de economia de média de aplicação. Então, isso realmente coloca o produtor em sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas uma sustentabilidade financeira, né, porque isso viabiliza muito rápido a compra do equipamento para ele, a aquisição desse produto, e consegue fazer ele ser mais competitivo, né, para que ele tenha uma melhor lucratividade no final. Maravilha, show de bola aí, gente, eu espero que, eu tenho certeza, vocês adoraram esse programa, eu adorei demais poder fazer isso, e acho que assim, uma palavra final que fica dessa história que eu queria, vamos dizer assim, repisar, e que eu acho que isso é importante, é essa questão, tudo que está acontecendo aqui, na verdade, é fruto de observação feita no campo, né? Sem dúvida, é aquilo que a gente abriu novamente falando, né, Carlão, é a botina suja, é mão na massa, é entendendo o produtor, entendendo as dores que ele tem lá, hoje muito famoso falar de dores, né, as dores que ele tem no dia a dia, vai, o time todo, quando é uma pessoa só, Carlão, fica difícil, mas quando você tem uma equipe toda muito capacitada para fazer isso, fica mais fácil da gente entender as dores, e fica mais fácil também da gente buscar essas soluções, e aí juntos, né, levar o melhor para o nosso cooperado, que é o objetivo da Cooper Citrus hoje. E de novo, né, quantas pessoas são só na sua equipe? São mais de 370 pessoas dedicadas ao negócio, Carlão. Rapaz do céu, mais de 370 pessoas dedicadas todos os dias a levar informação, a levar conteúdo e a levar futuro, a levar tecnologia, a levar mais lucro para você, produtor rural. Muito obrigado pela sua audiência. Ô, Tiago, brigadão demais aí pelo seu tempo, viu, Carlão? Carlão, eu que agradeço, prazer imenso ter você aqui mais um ano, poder fazer essa matéria, passar pelo campo digital, satisfação enorme, esteja sempre de portas, sempre vai estar de portas abertas para você, amigo. Da mesma forma. É isso aí, pessoal, mais um Fala Carlão, Fala Carlão já sabe, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos vocês, eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui! Fui!